Queridos amigos, amigas, senhoras e senhores, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa nos envolver em mais esse encontro bendito, aonde nos encontramos para desenvolvermos esse programa do estudo em torno dos princípios básicos da doutrina espírita e do evangelho do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos voltando nesse espaço para abraçar a todos vocês, que possamos trabalharmos juntos, de sorte que o estudo possa ser proveitoso para todos nós, porque o nosso papel aqui é apenas os de facilitadores. Nós estamos, conforme dito, dando continuidade ao estudo dos princípios básicos quando, algumas semanas atrás, nós escolhemos o tema em torno do nosso Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, no qual nós estamos dividindo esse trabalho a partir da biografia que nós retiramos, como fonte de pesquisa da apostila do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que, por sua vez, buscou o material do livro Allan Kardec, de Zeus Van Thuyel, volume 1, 2 e 3. E o nosso trabalho, nós estamos procurando trabalhar em duas partes, embora essas partes vão se estratificando. Ou seja, no primeiro momento, nós estamos refletindo em torno de Allan Kardec, o educador, para partirmos para a segunda, última etapa, onde vamos refletir sobre Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, alguns aspectos históricos sem aprofundarmos em demasia, porque o nosso objetivo aqui é trabalhar apenas as fundamentações doutrinárias e a história que marca profundamente a história maior, universal, que é o movimento nascente da doutrina espírita, que o objetivo é trazer o consolador prometido por Jesus, ou seja, resgatarmos novamente o cristianismo na sua pureza e desenvolvê-lo em ações que possam auxiliar no engrandecimento de cada um de nós que somos cristãos e, com isso, contribuirmos de uma forma despretensiosa, mas amorosa e eficiente, no que remonta ao mundo de regeneração, que se avizinha a cada momento dessa nossa abençoada vida. Então, no nosso último encontro, nós trabalhamos a questão do ensino heurístico que Allan Kardec, ainda jovem, o garoto Hipólito, Leôn, Denizar, Rivai, foi encontrar em Iverdã, no Catão Suíço, com o grande pedagogo John Henrique Pestalozzi. E nós trabalhamos alguns aspectos do método heurístico que tem, apenas para a gente conectar, como base, um processo em que o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível, por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, em vez de elas lhe serem ministradas dogmaticamente pelo método catequético, partindo do princípio que a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Então, relembrando, nós abordamos, são 11 pontos importantes desse método, estratificando essa ideia que nós acabamos de ler, mas nós trabalhamos o primeiro tópico, que é a intuição e o fundamento da instrução, que a linguagem deve estar ligada à intuição, à época de ensinar, não é a de julgar e criticar. E em cada matéria, que é o quarto tópico, o ensino deve começar pelos elementos mais simples e daí continuar gradualmente, de acordo com o desenvolvimento do aluno, isto é, por séries psicologicamente encadeadas. E o quinto tópico, deve-se insistir bastante tempo em cada ponto da lição, a fim de que se adquira sobre ela o completo domínio e a livre disposição. Então, nesse tópico, que foi o último que nós abordamos, apenas para que a gente possa já começar a abrir o campo intuitivo e buscarmos a conexão com a inspiração dos benfeitores que nos tutelam, nesse momento, na sala, nos nossos movimentos dentro do nosso lar e na busca da interiorização, esse tópico deve-se insistir bastante tempo em cada ponto da lição, a fim de que se adquira sobre ela o completo domínio e a livre disposição, nós verificamos aqui um fundamento do aprendizado em nível espiritual, ou seja, a providência divina nos coloca, nos auxilia, nos inspira, nos induz a trabalharmos sempre aqueles pontos que nós necessitamos exatamente na posição espiritual de que mais carecemos. Por isso, é que o que muitas vezes para nós é novo, na realidade, é a providência que vai nos conduzindo para vivermos determinados lances na própria ribalta da vida que objetivam nos auxiliar num aprendizado que, na realidade, já tem uma base guardada dentro de nós. Portanto, a eternidade do aprendizado é um projeto que define para nós a infinita misericórdia, a infinita bondade, a infinita justiça de Deus que não exige de nós o que nós não podemos dar conta, mas sempre nos coloca, nos impulsiona, nos inspira para que a gente possa repetir o aprendizado de sorte que ele fique cada vez mais fixado na intimidade do nosso coração e nos projetarmos para novos lances a partir do completo domínio daquele conteúdo. E, acima de tudo, a partir do momento em que nós vamos, por assim dizer, dominando a matéria, e, obviamente, que o dominar a matéria está implícito a questão do refletir, do aprender em nível cognitivo, em nível de reflexão, vamos dizer assim, mais filosófica, para depois sermos convidados na aplicabilidade do conteúdo para fixarmos na nossa intimidade, ou seja, filosofia e ciência caminhando lado a lado, porque só a filosofia não promove evolução, como muitas vezes só a ciência, podemos caminhar dentro de um plano de um empirismo, de uma rotina que não liberta, mas apenas que vai nos ajudando numa organização íntima, não é mesmo? Enfim, precisamos de verificar, observar aonde está sendo depositado o tesouro que nós elegemos, porque aonde depositarmos o tesouro, aí, obviamente, encontrará, encontraremos o nosso próprio coração, em nível de sintonia, de afinidade, mais acima de tudo, de fixação, de implemento dos valores que vão definir a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa segurança, ou quando irreverentes, indiferentes, ou ainda incautos, inexperientes, podemos ainda optar pelos vales da ilusão e gastando tempo, gastando energia, sem uma produtividade efetiva para a nossa intimidade. Agora, um terreno novo para nós, que é o tópico 7. A individualidade do aluno deve ser sagrada pelo educador. Aqui vem o trato do divino. Aqui vem a manifestação da bondade superior em Deus. manifestando-se através do Cristo, da chegada de Jesus na Terra e da aproximação do Consolador para os nossos corações, seja através dos benfeitores ou através das próprias injunções que nos conclamam a caminhar mais um pouco. A espiritualidade, então, se apresenta no sentido do respeito à individualidade. Ela é sagrada. Os espíritos superiores velam por nós sem jamais penetrar na nossa individualidade para descaracterizá-la, para desautorizá-la. Pelo contrário, em nível do respeito superior, nobre, é que vamos efetivamente compreendendo a mansuetude que manifesta do amor verdadeiro e, com isso, nós vamos aderindo a esse processo de bondade de uma forma natural, ou seja, nos sentindo cada vez mais fortalecidos por não estar sendo violado a nossa intimidade, nós vamos nos entregando a novos projetos ou seja, no campo de uma sala de aula nós podemos trazer uma representação. Quando o educador trata com carinho, com respeito, a individualidade do aluno, trabalhando, inclusive, pelas vias da fraternidade, desenvolvendo afinidades, efetivamente, o educando vai se curvando à autoridade moral. A autoridade psicológica, a autoridade que vai automaticamente abrindo portas para ele. Com isso, a relação entre educador ou educando e educador, educador e educando, vai sendo trabalhada de uma forma muito natural. E a adesão ao bem se faz pelas vias da espontaneidade e não da obrigação. Em nível de buscas espirituais, nós, cristãos, nós vivemos uma grande dificuldade no trato com os valores superiores. porque, porque, muitas vezes, a nossa alma já está tão cansada de gozar, de abusar, que a gente, ao adentrar num projeto que vai nos libertar, que propõe para nós novos lances, novas jornadas de crescimento, nós, muitas vezes, queremos adotar práticas que vão, efetivamente, nos colocar numa condição preconceituosa com relação a tudo aquilo que antes, para nós, foi uma realidade. Com isso, nós vamos nos sintonizando com uma lei de desagregação íntima, de conflitos repetidos e improvícos. Então, a iniciação espiritual para muitos, quando viemos daquele processo de ter mergulhado no equívoco deliberado, passa a ser para nós um desafio que nós buscamos, muitas vezes, radicalizar as nossas atitudes, o nosso convívio e, com isso, nós acabamos que queremos fugir, fugir, abandonar o próprio mundo. E, na realidade, espiritualmente falando, não é este o grande, o processo salutar, embora a prática do ascetismo, aquela prática que buscamos, muitas vezes, aquela religião externa do vestir, do falar, do se projetar, do se candidatar a ser um anjo, possa ter uma funcionabilidade momentânea e produtiva. Mas, vamos chegar num ponto em que nós vamos verificar que, quando Jesus vem à terra para nos auxiliar, ele não vem à terra para nos tirar da terra, para nos tirar da escola. Ele vem à escola para nos ensinar, para que, na própria escola da vida, nós possamos aplicar o conteúdo que vem do alto nas nossas ações mais simples do dia a dia. Portanto, devemos verificar que, sem respeito à vida, às pessoas, aos contextos, às dificuldades, ao vício, sem respeitar os limites, nós não vamos aprender a lidar com eles sem sofrimento. Por quê? Fica dentro de nós uma verdadeira guerra entre a intuição que nos conclama a buscar o belo, o divino, a arte, a poesia, o equilíbrio, a harmonia, com aquele movimento íntimo que nós vamos descobrindo que ele não foi tão importante ou que não está sendo mais importante, melhor dizendo, porque antes foi importante e por isso que nós elegemos. Então, com isso, nós precisamos de verificar que o ensino espiritual ele acontece de uma forma muito natural, ele não é operado em nível dogmático da imposição e, acima de tudo, o ensino espiritual se dá pelo diapasão do amor, da benevolência, da amizade, porque só assim o mestre se torna um bom pastor. eu não sei se a gente está conseguindo ser feliz na exposição, porque o assunto não é simples, mas, por exemplo, quando Jesus no capítulo décimo de João diz assim, eu sou o bom pastor das ovelhas, o bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Agora, antes do bom pastor, você tem o mercenário, a figura do mercenário é aquela que vem dispersar as ovelhas, a figura do mercenário como os lobos vem criar dificuldades e o mercenário, por exemplo, diante do lobo, ele esquece as ovelhas e vai embora, porque é falácia, é mentira. Então, com isso, Jesus vem nos dizer o quê? Que o pastor das ovelhas, que é o mestre Jesus para nós, governador espiritual do planeta, ele vem à terra por infinitas expressões de amor e cuidar das ovelhas, que somos nós. Cuidar das ovelhas com carinho, não com cobrança com exigência, não com petulância, com arrogância, com dogmatismo. Ele vem para nós para cuidar daquelas nossas carências para nos dizer assim, olha, estou com vocês, mas agora compete que cada um possa fazer a sua parte. Escolha a melhor parte, então. Agora, saiba de uma coisa, tudo isso eu estou falando com as minhas palavras, fazendo uma junção de vários textos. eu estarei convosco até o fim, tem de bom ânimo, mas vamos, vamos caminhar, é necessário ter fé, é necessário confiar. Isso tudo representa um pouco do que essa frase está trazendo para nós, como o ensino, ele está diretamente ligado ao respeito, à individualidade do aluno. E aí, com isso, queridos amigos, a gente observa como que nós temos dificuldade no trato com o semelhante, porque nós não operamos com amor. A nossa, nós muitas vezes clamamos por justiça, por bondade, mas nós agimos com uma justiça que nos vincula ao primitivismo, aquela justiça que, como define Emmanuel, cheira violência. E clamamos por amor, mas não oferecemos amor. Nós vibramos nas paixões e queremos exigir que o outro se sintonize na paixão que me atenda, na sensação que muitas vezes em gaiola atende num determinado momento, mas que vai se perder amanhã. Todas as relações nossas com os pais, filhos, mães, cônjuges, tutelados, patrões, empregados, a nossa relação com o companheiro da sociedade, da rua, ela deve ser uma relação que deve ser por nós observada como um grande processo chamado da educação. Primeiro, a educação pessoal que, conforme define Allan Kardec no comentário da questão 685, é a educação que promove mudança de hábitos, é a arte de formar caracteres. Então, eu preciso entender isto, formar novos caracteres, o caractere do respeito, da compreensão, do perdão, do carinho, porque, assim, operando, não tenha dúvida que nós estaremos semeando também estas preciosidades que a gente começa a aprender no coração do outro. Agora, não é na base do convencimento intelectual. Diga-se de passagem, se vocês me permitem, eu gostaria de dizer que é uma tônica da própria história do movimento espírita, aonde, muitas vezes, por termos tantas informações, por termos esse manancial esplendoroso que é a codificação espírita, que precisa de ser estudada por nós para entendermos com mais profundidade a mensagem do Cristo e as obras que a desenvolvem e que nos convida a estudá-la sempre como aquelas obras abalizadas, nós temos um manancial tão grande de informações sobre o mundo espiritual, sobre a mediunidade, sobre as técnicas terapêuticas que nós vamos implementando no nosso dia a dia, que muitas vezes nós nos tornamos campeões de intelectualismo e julgamos que apropriar o conhecimento espírita vai nos fazer pessoas importantes, vai nos colocar em destaque, vai nos conceder autoridade, poder, aí com isso muitas vezes a gente acaba esquecendo e fazemos política, fazemos conchaves, nós criamos, nós começamos dentro dos vínculos de afinidade, de simpatias, nós vamos promovendo grupos em detrimento de outros, como se nós fôssemos os detentores do poder e da verdade e da sabedoria para mudar o mundo e com isso nós vamos o tempo todo distanciando da essência, é o que nós temos sentido da espiritualidade nesse momento pelo menos no que reporta o meu âmbito de responsabilidade que começa em mim mesmo o meu âmbito de responsabilidade perante a minha família os meus amigos a casa espírita que eu trabalho isso tudo tem batido muito no meu coração porque que Emmanuel os benfeitores falam o tempo todo do espiritismo evangélico eles estão nos induzindo a implementar atitudes religiosas no centro espírita ou no movimento espírita como os católicos como os protestantes os chamados neopentecostais não é isso que os espíritos estão propondo para nós porque se eles estivessem propondo isso eles estariam incorrendo nos equívocos que eles mesmo como nós cometemos no passado então quando Humberto de Campos traz o livro Boa Nova e o Lúcio traz o livro Jesus no Lar trazendo aquela intimidade do cristianismo a partir do convívio de Jesus com os discípulos os espíritos estão nos mostrando que a gente precisa de trabalhar nessa linha então nessa linha com este pensamento nós mesmo vamos desplugando a tomada do automatismo do ontem do querer mandar ser obedecido de querer passar conteúdo espiritual de uma forma impositiva catequética através de métodos que usamos no mundo nós adotamos na casa espírita muitas vezes práticas que elas já estão sendo questionadas nas escolas tradicionais do mundo e nas escolas tradicionais do mundo estão caindo por terra e a gente está querendo repetir isso dentro do centro espírita e devemos ter mais atenção sermos mais cuidadosos com o trato primeiro com essa joia preciosa que está sendo colocada nas nossas mãos que é a oportunidade de aprender e viver e segundo que é uma joia de exponencial valor que é o semelhante que se encontra do nosso lado e que precisa de ser respeitado acima de tudo o item oitavo o principal fim do ensino elementar não é sobrecarregar o aluno de conhecimentos e talentos mas desenvolver e intensificar as forças de sua inteligência esse ponto aqui e nós estamos observando e agradecemos o Arnaldo por ele estar colocando no chat Arnaldo nós vamos percebendo aqui que os educadores vão nos mostrando algumas aberturas que nós precisamos de entrar nessas fendas aberturas de altas expressões porque muitas vezes nós queremos no ensino sobrecarregar e o ensino não é só aquele ensino do centro espírita é o ensino da vida os benfeitores não sobrecarregam as nossas mentes e os nossos corações com o que a gente não dá conta por que a gente quer fazer assim por exemplo com a criança que a gente quer imputar ela medo a gente quer imputar ela as nossas tradições nós queremos imputar elas regras que nem sempre tem a ver com o próprio a própria desenvoltura as próprias necessidades dessas crianças com isso nós vamos verificando que cada criança cada ser cada pessoa cada espírito tem a sua individualidade e a única metodologia que nós podemos adotar sem medo de errar é a metodologia do amor que oferece que espera que abençoa e que passa que vem e que vai e se eterniza poetiza esclarece adocica mas indica não é mesmo afaga mas estende o punho o punho firme não é sem pôr dedo em riste mas podemos usar os dedos para fazer indicativas das placas dos sinais da vida o objetivo da doutrina espírita é desenvolver o livre pensar não é o Arnault está colocando é desenvolver o livre pensador eu tenho para mim Arnaldo que você está corretíssimo mas ficaria até mais amplo é desenvolver o livre pensar porque o pensador nós já somos nós precisamos de libertar o pensamento das peias do dogma das peias dos preconceitos libertar o nosso pensamento daquela ideia de que nós temos que mostrar o que somos nós temos refletido bastante sobre alguns aspectos filosóficos do aprendizado evolutivo por exemplo como que o mais importante não é o que você fala e o que você faz o que deve ser valorizado como o mais importante é o que você é porque o que você é é uma resposta do que você pensou do que você falou do que você fez lá de trás deve ser valorizado isso não devemos entender que a ideia não é falar pensar e fazer mas nós muitas vezes achamos que é fazendo é que nós vamos nos projetando é parece um jogo de palavras mas a ideia é o seguinte a valorização tem que estar na sua conquista o que você é é necessário observar o que você é inclusive para que observemos o que devemos fazer mas muitas vezes a gente faz sem observar o que somos ou seja a gente faz porque o outro está fazendo e a gente acha que é o melhor e o que o outro está fazendo nem sempre é o melhor para o nosso aprendizado para o nosso crescimento no movimento espírita a gente vê tantos corações que estão há anos e anos e chega um determinado ponto e fala assim meu Deus eu percebo que eu não fiz nada ou eu percebo que eu não cuidei de algumas coisas que eram necessárias cuidar nós temos tarefa no centro espírita mas nós temos tarefas em casas não substitua a tarefa da sua casa pela tarefa do centro espírita agora não abra mão da tarefa no centro espírita porque a tarefa do centro espírita é que te dá sustentação para as tarefas de casa ou seja é uma dinâmica é um projeto de dúvidas de reflexões de conclusões dentro de uma de um grande processo laboratorial que nós estamos inseridos uma coisa puxa a outra não tenhamos dúvida agora nós não podemos Arnaldo se você estiver de acordo com o pensamento nós não podemos priorizar o que a gente está fazendo em detrimento do outro nós não podemos priorizar determinados comportamentos em detrimento da nossa necessidade espiritual então nós precisamos de entender qual que é a nossa necessidade espiritual para ser mais prático na casa espírita eu costumo dizer minha irmã faça o que você o seu coração pede porque geralmente as pessoas nos perguntam o que eu faço o exemplo o indivíduo começa no centro espírita das atividades começando as atividades ele precisa refletir sobre o que vem a ser aquele ponto que vai contribuir no seu melhoramento um exemplo se ele precisa de trabalhar nos aspectos do orgulho que ele procure uma atividade que venha auxiliá-lo no que reporta a simplicidade a humildade se ele precisa por exemplo trabalhar o seu egoísmo que ele procure uma atividade que ele possa desenvolver o altruísmo se ele precisa de cuidar dos repentes dos impulsos que ele possa valorizar algumas atividades que o faça serem um pouco mais introspectivo não tem receita pronta a gente começa pelo estudo a gente inicia dentro das atividades que vão nos oferecer informações doutrinárias mas precisamos estar atentos para nos ajustar no que reporta aquele maior desafio nosso que é o desenvolvimento do amor amai-vos e instrui-vos amai-vos este o primeiro ensinamento instrui-vos este o segundo o equilíbrio é um tesouro precioso é isso aí minha irmã a Tisa está colocando de uma forma muito sábia é equilíbrio sim e todas as vezes que nós saímos do centro daquele ponto que nós entendemos ser o melhor para nós a gente entra em dificuldades cria-se conflito nós nos desarmonizamos podemos alimentar a própria enfermidade a doença não é mesmo podemos alimentar desavenças dificuldades nos relacionamentos então o Arnaldo está lembrando que a necessidade de trabalhar a razão e o sentimento não é mesmo é um convite de Emmanuel conforme está bem colocado para nós no livro consolador bom o tempo está caminhando não é meus amigos aí nós vamos com muito carinho sem sobrecarregar ninguém não é o jugo com Jesus é suave o fardo é leve vamos aprender a ter esperança e esperar termos fé e operar no bem pacificando Pedro Tubianas perguntou Jesus pacifica minhas ovelhas ele perguntou por três vezes e quem sabe um dia a gente vem aqui conversar sobre essa passagem não é mesmo bom o nono item ao saber é preciso aliar a ação o conhecimento a prática é isso meus queridos amigos porque a filosofia é esse é um pensamento de Emmanuel a sabedoria é o caminho o amor é a luz para adquirirmos a sapiência nós precisamos de entender a importância dessa ciência a ciência do viver para sermos é é é sapientes nós vamos ser proativos nós vamos ser operosos é diferente daqueles que trabalham na incipiência aqueles que trabalham na indolência na lei de destruição porque a lei do progresso é ativa a lei de destruição é passiva nós não temos autoridade para destruir se a gente for pensar bem a gente pode destruir até o próprio corpo o corpo você pode até destruir em tese em tese mas todas as destruições na realidade elas existem pela nossa condição de 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 estagnação todas as vezes que nós optamos na não operação no bem a própria vida responde a própria vida se manifesta trazendo para nós muitos pontos desafiadores para a gente pensar para nos sensibilizar por isso vem a dor não é mesmo? isso é para a gente pensar ao saber é preciso a ação aos conhecimentos a prática tudo isso queridos irmãos bom o décimo tópico as relações entre o mestre e o aluno sobretudo no que concerne a disciplina devem ser fundadas no amor e por ele governadas aqui nós já trabalhamos alguns aspectos ou seja a disciplina aí nós vamos lembrar de Emmanuel com Chico Xavier queres exercer a mediunidade com Jesus? pois é vamos lá disciplina 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 a disciplina para o aceta para o religioso é um mecanismo de obliteração pode até ter para uns uma conotação de fuga para outros uma condição de sair de um contexto para se preparar agora vamos refletir o cristão não é do mundo mas o cristão há de operar no mundo vencendo vencendo o mundo íntimo o verbo se fez carne o verbo se fez carne o espírito encarna para aprender a intelectualizar a carne no seu sentido de vencer todas as injunções do caminho os obstáculos perpassarmos dificuldades para crescermos intimamente então para o iniciado esotérico o processo é árduo porque ele tem etapas ele tem métodos e para vencer cada etapa ele tem que dar inclusive testemunhos passar por provas isso num plano num plano muitas vezes de fora para dentro agora a verdadeira iniciação cristã é aquele movimento que acontece de dentro para fora é a adesão consciente ao bem a operação que vai nos trazendo riquezas eternas e que com isso nós vamos nos intercambiando com o próprio pai celestial com Deus porque Deus está em todas as partes Deus está em tudo para alguns isso pode ser uma ideia panteísta e não é e não é panteísta porque Deus é o criador nós somos criados por Deus mas nós estamos mergulhados na onipresença na onisciência na magnitude dele e devemos em cada movimento de crescimento de aprendizado sentirmos as vibrações que demandam do excelso amor dele então o regozijo a felicidade por uma conquista de um valor verdadeiro ela é a própria manifestação do criador na criatura e com isso devemos nos sentir extremamente felizes de verdade como aqueles que estamos cumprindo a vontade de Deus nós não estamos falando do Deus da religião dos homens mas nós estamos falando de uma ciência cósmica de uma relação soberana de sentimento aplicação resposta nós poderíamos aqui filosoficamente dizer que que estar sentindo Deus é a verdadeira expressão da paz porque paz é o prêmio da manifestação do amor Deus é amor e o amor se expande no universo oferecendo paz vamos lembrar de Jesus quando por exemplo no capítulo décimo de Mateus na missão dos doze ele diz quando vocês entrarem numa casa dizei que a paz seja convosco se aqueles que vos receberem não acolherem a paz trazei-a para dentro de vós mesmo sair de lá sacudir o pó das sandálias e continuar pelo caminho em outro momento como no capítulo dezesseis de João quando ele vai despedir dos discípulos ele fala a minha paz vos dou a minha paz vos dou ele nos oferece a paz verdadeira pela simples presença pelo simples toque pelo simples carinho o simples no seu sentido apenas filosófico porque a presença dele é completude não pode ser tratada de uma forma diminutiva não é mesmo é o fênix não é é o ápice a paz é o ápice é o prêmio do bom combate queridos amigos o tempo está caminhando então vamos refletir que a disciplina ela antecede a espontaneidade ou seja chegará um tempo em que o nosso amor ele fala da disciplina por si só não somos nós que vamos aderir a disciplina é o próprio equilíbrio do amor que disciplina as coisas que regula que controla que traz discernimento que nos mostra pontos que nos desequilíbrios que caminhamos hoje não conseguimos enxergar eu não sei se o pensamento está ficando claro e eu até peço a contribuição de vocês com as dúvidas com as ponderações porque o assunto a gente tem que tomar um cuidado para ele não ficar muito filosófico porque na realidade falar do evangelho é falar da própria vida e nós temos que trazer para o dia a dia nós temos que sentir a espiritualidade que nesse momento nos acolhe nos acalenta nos inspira nos promove entendimento ajuda-nos na própria dinamização da nossa fé como nos ensina Allan Kardec na revista espírita de 1868 que muitas vezes nós estamos caídos desconjuntados aí os espíritos sem que a gente perceba eles nos envolvem eles nos estimulam a gente sente um 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 frisson a gente sente um uma fragância a gente sente um toque e aí a gente começa a sair de nós mesmos para fazer para acreditar para confiar queridos amigos o décimo primeiro tópico diz assim a instrução deve constituir o escopo superior da educação não podemos abrir mão da instrução ela trabalha conosco na nossa inteligência na nossa cognição a instrução traz para nós pontos valiosos por isso é que devemos observando que a instrução é um departamento de educação mas ela é um departamento muito relevante e aqui vamos trabalhar com muito carinho a questão da instrução para não não caminharmos por uma via perigosa do desenvolvimento da intelectualidade é a instrução que vem que chega que nasce promovendo reflexões de ordem elevada por isso que não é qualquer instrução que vai nos atender diga-se de passagem é um processo seletivo é um processo que nós vamos escolhendo a partir das nossas próprias necessidades da nossa própria posição então ler refletir é procurar enamorar-se de uma cultura espiritualizada faz bem para a gente porque auxilia-nos inclusive a entrar em sintonia em relação com as mentes brilhantes do universo com aquelas almas que fulguram nos espaços apresentando a própria vontade de Deus nas expressões genuínas da benevolência da caridade a gente fala a gente estuda a gente conversa com os médiuns e a gente vai entendendo nas nossas atividades espírita o tanto que precisamos de estar com o evangelho segundo o espiritismo com o livro dos espíritos com o livro dos médiuns batendo ali em cada lição como que essas obras conseguem nos ajudar para que a gente crie uma sintonia elevada como por exemplo a gente encontra nas expressões de André Luiz espírito bondoso de Emmanuel de Humberto de Campos na poesia de Maria Dolores na poesia de Casimiro Cunha não é mesmo naquelas notas benevolentes de Meimei de Bezerra da Joana de Ângeles de tantos espíritos que estão vibrando em faixas diferentes que estão com fôlego espiritual mais robusto tecidos do que o nosso nós precisamos de comunhão com eles agora não é comunhão mística vamos refletir não é procurá-los no centro espírita apenas nas reuniões espiritistas mas na comunhão das reflexões e das ações porque a partir do momento que a gente começa a se preocupar com o semelhante conosco mesmo nós vamos criando sintonia com estes que são os samaritanos das bênçãos porque nós estamos nos candidatando a ser os samaritanos com isso nós estamos entrando numa relação numa relação importante com uma equipe de apóstolos nós estamos candidatando a sermos discípulos e o discípulo precisa do mestre o apóstolo não como ensina emano no livro fonte viva o apóstolo é aquele que já caminha já caminha com autonomia porque ele conhece as leis do amor não é mesmo mas e por isso nós precisamos de estar nesse colégio apostolar ainda como jovens crianças infantis mas com aquela força toda pungente que diz assim para nós é necessário fazer é necessário servir é necessário marchar é necessário aprimorar é necessário cuidar das questões que vão efetivamente nos auxiliar no que remonta a felicidade que tanto almejamos meus queridos amigos bondosos irmãos o nosso coração se engrandece o nosso coração se enche de júbilo por estar com vocês por estar falando de Jesus de estarmos relembrando de Allan Kardec da doutrina espírita e de estarmos recebendo tantas coisas boas nesse momento porque a espiritualidade está tratando de todos nós porque nós ainda somos falíveis nós ainda nos vinculamos às querelas nós ainda nos situamos na maledicência na exigência queremos sobrecarregar as lições queremos nos apropriar de tesouros que são dos outros queremos usar da posição para se apresentar nós queremos ainda o prêmio louro da terra nós ainda temos Roma muito edificada dentro de nós e vamos percebendo com muito carinho com muita paciência e que nós não devemos nesse momento querer que os bárbaros do norte invadam Roma para destruí-la não o império de César ele foi importante até um tempo o momento agora é te observar que as construções palacianas mundanas se foram importantes antes elas agora serão os pilares para a nossa construção de um templo diferente o templo que foi construído em 46 anos Jesus disse que ele caindo Jesus só ergueria em 3 dias é o momento das etapas de reconstrução é o momento de escrevermos nova história é o momento de acreditarmos no futuro acreditarmos no futuro a partir do que nós somos hoje porque nós somos frutos de um grande investimento de Deus que nos criou e desse investimento nós acreditamos sintonizamos e trabalhamos durante um tempo que a nossa mente não pode mensurar para chegarmos no estágio no estágio de homens de espíritos com pensamento contínuo dotados de razão mas de sentimento de intelectualismo mas agora de espiritualização porque essa é a nossa meta e graças nós damos a Deus porque inclusive apresenta para nós o futuro coordenado por um pastor o bom pastor Jesus o nosso mestre senhor e para concluirmos o nosso pequeno encontro mas que se tornou grandioso pelas afeições pela fraternidade pela oportunidade nós gostaríamos de trazer o espírito Cassimiro Cunha no livro cartas do evangelho psicografado por Francisco Cândido Xavier que é a poesia intitulada a pátria do futuro e com ela nós vamos encerrar a nossa singela oportuna bendita para a nossa intimidade participação tempo virá nesse mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações quando o homem se afastar do negro dragão da guerra cujo hálito empestado infesta os ares da terra nesse dia da vitória dos pensamentos cristãos os homens hão de se amar com o sentimento de irmãos haverá então no globo uma só pátria a da luz uma bandeira a da paz e um só pastor que é Jesus repetindo haverá então no globo uma só pátria a da luz uma bandeira a da paz e um só pastor que é Jesus que Jesus intensifique nos auxiliando as nossas ações nos concedendo o trabalho redentor porque ele é o único e bondoso pastor amor é o que desejamos para todos ave 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 seja o Cristo que assim seja o que o o o o o o ou o Obrigado.